Coisa 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 Diz-me Que a minha carapinha Te faz lembrar Uma coroa de rainha Diz-me ainda Que nunca viste Um sorriso igual ao meu Só o meu Quero ouvir Tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Coisa 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 Mais perto Mais certo Mais perto Inspirar-te Perde a vergonha Diz-me que queres Casar comigo e então Deixar-te de coisas Perde essa mania De fingir que nada sente Coisa Bonita Coisa Sussurradas ao ouvido Coisa Bonita Coisa Sussurradas ao ouvido Não diga a ninguém Não diga a ninguém O meu Deus Entra por baixo da terra Acenda a luz no meu pai Tu embala-me o coração Encontra-me a percepção Diz-me coisas Coisas bonitas Bonitas Coisa Coisa Censurradas ao ouvido Coisa Coisa Bonitas Coisa 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 Censurradas ao ouvido Coisa Peça Censurradas E bolas Como no soratei Mesmo coisas bonitas Mesmo coisas bonitas Mesmo coisas no céu Coisas bonitas Coisas bonitas